Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Vila Naruto 5D, galera, sim, estamos no episódio dessa série que vocês amam tanto E eu tenho alguma coisa aqui pra falar pra vocês, galera Bom, vocês lembram que no último episódio eu derrotei dois Sasuke de Boruto e meu olho não evoluiu e evoluiu com ele? Não saía do Hinegan? Então, eu entrei no servidor e por algum motivo eu tô com esse olho Tô com o Hinegan Supremo do Sasuke, por algum motivo Vocês podem ver que não é mentira, olha aqui, galera, não é nada acertado porque não dá pra tirar isso, olha aqui, não dá Não dá pra tirar isso, velho Mano, por algum motivo tá aqui E também, vocês lembram que eu tinha feito passo a passo pra dominar minha Kurama e eu não tava conseguindo dominar? Eu entrei no servidor, galera, olha isso, mano A minha Kurama tá desse jeito, cara Tipo, eu juro, tá desse jeito, porém eu perdi todo o meu TP Eu entrei no servidor e perdi todo o meu TP Eu tinha 10 mil de TP, galera Cara, não é mentira, meu priminho tá aqui do meu lado Ele viu, mano, eu entrei no servidor e tava desse jeito Fala aqui, Lore, pode falar, vem aqui e fala no microfone, mano E aí, galerinha? Não é verdade? Sim, eu até falei pra ele Oxi, você tá com o Hinegan Supremo com o modo da Kurama Só que no vídeo passado você não tava Então, mano, por algum motivo, galera Vocês sabem que criança não mente, cara E, cara, eu não sei Olha isso, ó Olha lá, equipa, tá ligado? Porque, tipo, se não fosse Bang, tá ligado? Se não tivesse valor, ele não ia conseguir equipar E eu consegui equipar, mano Então, bom Estamos de Hinegan Supremo, galera Por algum motivo, eu tô de Hinegan Supremo, né, velho? Mas é isso Bom, eu dei aqui uma andada pelo mapa E, meu Deus, eles quebraram Eles quebraram o bloco Pra me caçar Eu dei uma andada E, sendo bem sincero, eu não sei onde eu tô, galera Eu tô perdido Porém, eu sei que agora eu tô forte Porque eu tô com o modo de Kurama, tá ligado? Mano, olha isso Olha, olha, olha esse bicho Olha como vai Uma biju, mano Mano, ai, sai, 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 sai Vamos lá Isso aqui, não Vamos ser lá no jogador mais próximo Como não tem ninguém próximo a mim Beleza Vamos aqui e pegue, galera Ser lá no jogador mais próximo Não tem ninguém perto de mim Então é isso, cara Eu tô por aqui E eu não faço a mínima ideia de onde eu tô Mas eu andei bastante aqui no servidor, tá ligado? Porque eu fico andando Derrotando os mobs Então eu vou Eu sou levado pra onde quer que vá, tá ligado? Onde o vento me levar Eu tô, mano Que isso Eu quero voltar pra vila, mano Mas, se eu não me engano A vila é pra lá, beleza? Porque, voltando pra vila Eu tenho que falar com o Drank Eu prometi que eu ia falar com o Drank hoje Então, bom Vai ser bem interessante Eu dar uma conversada com o Drank, tá ligado? Acho que vai ser uma coisa muito boa Muito útil Eu não sei porque Às vezes eu tomo um dano muito aleatório, tá ligado? Às vezes eu tomo uns danos aleatórios E eu não sei porquê, mano A vila é pra cá, né, velho? A vila é positiva, velho Cara Literalmente Eu sou o maior zoro das séries, mano Cara A vila é positiva, velho Eu tô me perdendo por tudo lado, mano Todo lugar eu me perco Por algum motivo Todo lugar eu me perco Tá Mas eu tenho certeza que a vila é ali pra frente, velho Beleza Vamos chegando na vila, galera Caraca, mano Ó o Gara Agora eu levo o Gara do deserto e um tapa, mano O Gara nunca mais vai encher o meu saco, velho Nunca mais o Gara vai encher o meu saco Eu não sei se eu não vejo ele, né Porque o Gara é bem chato, mano De se esconder Cara, então vamos ir pra vila Porque eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo a se fazer É ir pra vila E, tipo, mano Indo pra vila Eu tenho certeza que não vai ter erro, mano Tenho certeza que não vai ter erro algum, cara Então, beleza, mano Cara Pera, tem um Suzano ali Meu Deus, mano Cara, quem é? Mano Ah, já me viu, velho Eu não tenho nem o que fazer, velho Tirando o Suzano ou não Vou equipar o meu Suzano Cara, é o Enê, velho O que que o Enê tá fazendo aqui? Meu Deus, eu acho que ele quis mostrar a força dele Cara, mas O que que o Enê tá fazendo aqui, mano? Ai Beleza Foda mais foda da Kurama Cara, eu tava andando pelo mapa e achei do nada isso daqui É, o que que você tá fazendo aqui? Do nada, você achou? Sim, eu tava andando Eu tava naquela vila ali pegando pão Ah, tá Bem, bem tranquilo, velho E aí, Enê, como você tá? Tô bem Tô ótimo Olha, vamos fazer o seguinte Eu não ia revelar isso aqui pra ninguém Porque eu não quero Eu não quero, tipo, problemas, tá ligado? Aham Mas como eu te Bom, como eu te Como pode dizer? Eu não te ferrei no Guerra 100%, né? Porque depois eu te dei uns recursos Mas eu vou ser um pouquinho de boa com você Você tem algum lugar pra morar? Cara, eu só tô vagando pelo mapa, sendo bem sincero Ah, então vem pra cá Já que você só tá vagando Vem pra cá Beleza Ó, isso aqui deixando bem claro Isso aqui foi pelo Guerra, viu? Uhum, beleza Só pra gente se redimir e ficar num a um Eu sei que eu dei os modos pra você lá Na minha opinião eu já estaria um a um Mas eu vou, tipo, fazer um pouco a mais do que eu poderia fazer Ó, vem cá Beleza Eu fiz isso aqui sozinho E não é vela pra ninguém Fechado? Não, fechado É o nosso único acordo A única coisa que eu tô te pedindo, mano Se fosse qualquer outra pessoa que achasse essa vila aqui Eu ia pedir Eu ia fazer um acordo Dela construir a vila É, parte da vila pra mim Em troca disso ela poderia morar Tá ligado? Certo Mas como a gente tinha aí Como se fosse um débito a mais Cola pra cá Tá Mano, não passa pra ninguém Não, não Com certeza Eu não vou passar pra ninguém Morre aqui Bom, bem-vindo Morre aqui Essa aqui é a vila Black Caraca, tá muito bonito, né? Sério, parabéns É, eu fiz Então, eu fiz sozinho Se fosse uma outra pessoa Eu cobraria dela Dela construir a mansão do Hokage E depois de construir a mansão do Hokage Ele poderia construir a própria casa Aí ele estaria aqui dentro De você eu vou cobrar só uma coisa Se você quiser ter um lugar pra morar Pode construir aqui Porém, essa vila aqui Ela vai ser inspirada na vila da... Da chuva Tanto que chove pra cacete aqui, né? Mas é inspirada na vila da chuva Aí você tipo, fica Como assim na vila da chuva? Eu, tipo, só uns prédio Entendeu? Ah, aqueles prédios que tinha na vila da chuva Bem grandão e estranho, né? Isso, exatamente Estranho não, bonito Calma aí, estranho não Tipo, é bonito Só que a estrutura Ela é diferente do normal Sim Então se você quiser morar aqui A única coisa que você tem que fazer é isso Só faça o teu prédio E isso aí a gente já mata Aquela dívida do guerra Pode ser? Cara, beleza E eu pode ter certeza Que eu não vou passar pra ninguém Isso daqui Mano, é, mas Literalmente Não passe pra ninguém Você tem minha palavra Ó, e outra coisa Mano, se você vir pagar de bonzinho aqui Eu mesmo te mato E você tá expulso da vila Não, não Fechado? Tranquilo Deixando bem claro Se você for inventar de ser bonzinho Qualquer merda Eu te mato E você tá expulso da vila Eu tô te chamando pra você morar aqui por enquanto Já que você não tem nenhum lugar pra morar Beleza? Mas se alguém descobrir a coordenada Você tem que matar a pessoa Na hora Na hora? Não, na hora Não tem conversa Tranquilo Não tem conversa Ou você, assim Se você ver que a pessoa não tá querendo fazer nada demais E tals Você pode me chamar pra eu conversar com a pessoa Aí é o seguinte Tem um acordo básico da vila Se alguém quiser vir morar aqui Ô, Crazy O acordo é o seguinte Que ela construa toda a base do Hokage O Hokage inteiro No estilo da vila da nuvem, tá ligado? Tipo um prédio Certo Igual como se fosse aquele prédio da Katsuki E depois disso Ela vai ter que construir a casa dela Como se fosse um prédio também Aqui não pode ter nenhuma construção bosta Então se o cara fizer uma construção bosta Mano Deixando bem claro Não é pra você ser gente boa Vamos supor Igual eu acabei de falar pra você Se você fizer uma construção bosta Eu vou te matar E você tá expulso Eu não quero ver você aqui Então se alguém fizer uma construção bosta E a pessoa tiver autorizada pra estar aqui O que você tem que fazer? Matar ela e falar que ela não pode estar aqui Exatamente Entendeu? Beleza, então Você entendeu, né? Não, eu entendi Eu entendi Não vou passar pra ninguém Se alguém vir aqui Ataco ela E pergunto depois E se ela não quiser fazer nada Construir a casa do Hokage E depois fazer um prédio bonito Porque se for um prédio bosta Eu mato ela de qualquer jeito também Sim, exatamente É isso aí, tá aprendendo É, beleza Pode ser, então É literalmente isso aí Você falou certinho É literalmente isso aí Então você entendeu, né? Entendi, entendi Tá Até lá, se você quiser Pode ficar por aqui, beleza? Eu vou ficar upando pelas redondezas Porque eu quero liberar um jutsu Eu vou Tá, eu vou te dar uma dica Olha só Calma aí Vem me seguindo aqui Tô seguindo É porque eu preciso de Eu também depois preciso de pegar alguns TPs Que leve você, tá? Eu tô no level 48 É, eu tô 58 Então eu vou deixar você upar um pouco, tá? Beleza Ó, bem vindo pra cá Aqui ao redor Eu construí essa vila Justo no redor de vários biomas bons Entendeu? Ah, e detalhe Não mata Gara e Naruto perto da vila Porque senão eles spawnam o Kurama E enche o Kaku Ah, beleza É, eles que resultam em spawnar Ó, pra cá Aqui spawna muito mob Ó lá, acabou de spawnar E aqui é Plains, né? Então tipo, é o melhor bioma da Adam Sim, sim Pra cá spawna muito mob Pelo fato de ser Plains, tá? Uhum Então se você quiser farmar É bom farmar por aqui Ó, tem até Hagoroma spawnada aí Se você for ver, tá vendo? Aham Nossa, caraca, mano Aí é bom E Hagoroma é o que? É o mais difícil de matar Só que dá mais TP Você já consegue matar um Hagoroma já? Já Já? Aham, consigo Ah, nice Olha só, se liga Deixa eu ver Nossa, bem tranquilo Cara, eu consigo Mas não é rápido assim que nem você, não Não? Não, não O problema é quando ele regenera, tá ligado? Ah, tá É, isso é um problema Uhum Mas você já Você não tem o Renegar Supreme, os bagulhos? Tenho Caraca, pensei que você ia dar mais dano nele Deve ser também de acordo com o level, né? É, de acordo com o level a força sobe Sobe força, velocidade Defesa, HP, sobe tudo Ó, tá, beleza Vem cá, depois eu cuido desse cara aí Vem cá, vem me seguindo aqui Ó, tô seguindo Vem Olha aí, vem me seguindo Então Um outro bagulho que tem pra cá também Que pode ser bom pra você farmar É por aqui na frente, ó Deixa eu ver O complicado é que por aqui laga muito Se você começar a andar Mas é bem, bem, bem na frente Tipo, lá na frentão tem um Tem um bioma de cerrado Nossa, eu tô muito lagado Ah, é lá Nossa Então, foi lá que os ninjas apitou E tipo, tinha muito ninja, tá ligado? Nossa, eu tô muito lagado, mano Não sei porquê Pode deixar que eu leve esses ninjas aqui Pra tirar um pouco do lag É difícil Você vai estar lagado também Então, aí Nossa É, então Aqui É que aqui spawna muito mob, mano É muito, muito, muito mob É muito mob Spawna biju e os caramba É meio complicado de ficar por aqui Just por causa disso É muito mob que spawna Só que o bom é que acaba sendo Tipo, um farms automático, né? É Aqui é fácil pra você farmar Mas, bom Como eu tava dizendo Lá pra frente tem um bioma de cerrado Bioma de cerrado, não sei se você sabe Foi de lá de ali Mas ele É, então É, assim Dá lá onde você tava Aqui é recercado de bioma de cerrado Pra trás é plans Pra esquerda é cerrado Pra direita é cerrado, entendeu? Aham, sim Nossa, meu Deus do céu, cara Mas essa Adam Quando ela quer alagar Ela não laga pouco, mano É, demais Nossa, é um inferno, cara Meu Deus do céu E tá spawnando uma Biju atrás da outra Você tá ouvindo barulho? Sim Pior que eu nem tô ouvindo Tô vendo só a chuva, mano Pra ser bem sincero Eu tô vendo só a chuva, velho Não tô ouvindo nada Eu ouvi dois barulhos de trovão Tipo aqueles trovão de biju, sabe? É Bom, a minha gambá E fica vindo pra mão do nada Pra você ter noção Nossa Eu tiro ela da mão Ela volta pra mão sozinha E eu começo a tomar dano do nada A minha quebrou Mas eu tenho outra aqui, ó Se liga É, sempre bom Tava sendo combado aqui Por algo que nem Deus sabe o que é É aqui, é aqui, é aqui, ó É o esqueleto Pronto Mas, bom, é isso aí, né, Crazy Basicamente é isso, mano Pode ficar aqui na vila Eu vou vazar um pouco Porque tá muito lagado Tá um inferno aqui Mas se quiser pode ficar na vila, fechou? Beleza, mano É nóis, né? E, bom Se alguém aparecer Eu vou pra cima Sem dúvida Sim, sim, sim Exatamente Não pensei duas vezes, não Beleza Peraí, tem alguém dentro da vila Dentro da vila? Mata Oxi, agora, agora, agora Peraí, peraí, peraí Mata Tô dando a volta Vai pro um lado Eu vou pro outro Só mata Beleza Calma aí, eu vou puxar aqui Vou puxar aqui Ah Pronto O que que o Rony tá fazendo aqui? Um cara que tá morrendo A cada 10 segundos, mano O que que tá querendo aqui na vila? Ah, vou matar, mano Boa Pronto, puxei já Meu Deus Nossa, puxei até biju Ele fugiu? Sim Não, não, ele tá nem cedo Ele pulou lá pra cima, lá, ó Ele pulou? Pode matar? Ele não tá sendo puxado? Aí, pronto Foi, foi, foi Meu Deus, chamou os reforços Calma aí, então Ele tá voltando, falar a verdade Ah, ele tá bugado Beleza Cara É, ele tá bugado Então, o lag afetou todos É, o lag acabou com ele, mano Cara, eu acho que o que tá lagando É esses ninja chamando reforços, velho Não, não é, não Nossa, mano O que, o que lá Eu acho que o que mais laga É biju aparecendo, viu, mano Eu também acho Porque fica os negócios de nether, mano Tudo Pegando fogo E as bichas grandonas Em 5D Nossa, eu vou ver Cara, eu queria Eu queria muito ver O que esse cara quer, velho Nossa, eu também queria Nossa Porque ele tá Ele tá Ah, olha ali onde spawnou Será que foi ele Que derrotou o Naruto? Não, mano Eu derrotei agora o Garo Assim, cara Ele tá ali, ó Nossa Ah, o que 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 O Rony surgiu? É, sim Vou puxar ele Ele não tá vindo Ele deve estar bugado Nossa Que merda Pô, a gente tem que matá-lo logo, mano Ele tá vendo Ele tá vendo onde fica a coordenada, velho Mano, calma Tem muito que matar esse cara logo Você quer que eu já leve ele agora? Aí, já era Agora ele desce Calma aí Peguei Boa, boa, boa Calma aí, calma aí Que isso? Pode levar Só matar, pode matar Beleza Calma aí, o que? O que que você tá ganhando aqui? Ei, só vim conversar com vocês, mano Calma aí Conversar o que? Como você sabe a coisa? Ah, mano Ah, cara Olha o que você fez, mano Nossa, nossa, velho Caraca, mano Tua chegada já trouxe a desgraça, mano Tu destruiu o bagulho aqui, velho Vocês que tão me atacando É o que destruo, velho? Caraca, a chegada do cara já trouxe a desgraça Calma, eu arrumo Eu tenho par aqui, eu tenho par aqui É o cavaleiro do apocalipse esse cara, mano Nossa Meu Deus Olha aqui pra mim Calma aí, não me bate não Me bate não, velho Fica achar conversar Não, mano Você quer que venha aqui, velho Eu só vim aqui cumprimentar vocês Falar com vocês de boa, mano Vocês vim aí atacar o cara assim, velho Como você sabia desse lugar? Como você sabia daqui? Ué, eu segui o Crazy Ah, mentira, mano Você tá brincando, né, Crazy? Não, não tinha ninguém atrás de mim, velho Eu tava sozinho Não, cara, conta outra, né Pelo amor de Deus, aí Mano Fala sério, Crazy Você tava aqui, mano Você tava com o maior papo aquele dia lá pra cima Lá do Para de mentir, mano Do líder da cara, mano Agora você tá aí de conversar com o Inê, mano Mano, você veio aqui pra causar discórdia, Rony Rony, é verdade sim, mano Mano, você vai acreditar nesse cara Mano, que conversinha com o cara da cara Ele apareceu na vila Eu só falei Vamos escutar ele ao invés de a gente atacar precipitado E o Cris não queria atacar ele Eu falei Tá bom, então se for pra atacar, ataca Olha, Inê, eu sei coisa desse cara aí que você nem sabe, hein, mano Mano, ô, Rony Ah, meu Deus Tá, Rony, ó, é o seguinte, mano Já que você já tá Já que você já chegou enchendo a merda do saco Você já sabe a coordenada da vila Vamos fazer um combinado aqui Entre nós Você Meu Deus Tá, ó Você finge que nada aconteceu Você não viu nada Vira as costas, anda É, faça assim? É, só finge que nada aconteceu Você não sabe a coordenada de nada Você não viu nada Ah, faça desse jeito É, tá achando engraçado Ou você prefere que eu te mate? Você ainda chegou causando discórdia do Rony É a sua única chance de sair fora Olha, eu vou embora, hein Mas abre teu olho com esse cara aí, velho Abre muito teu olho, mano Tá bom Não, mas... Pronto, agora você pode... Agora você pode ir embora mais calma Vai lá, vai É, mano, não tô enxergando nada Eu vou ir aonde, velho Mano, ainda ameaçou Você viu a audácia desse cara? Mano, eu tô muito poucas conversas, velho Pra mandar bem a real, velho Nossa Eu tô pouco me lixando Eu tô mais preocupado Eu tô mais preocupado que esse muro aqui Ele é fraco Ele tá morrendo pra Kurama Então se ele vier me encher a merda do saco Eu mato ele mais vezes Ou se ele se trouxer A gente mexe o saco Eu também mato todos Eu consigo arrumar esse muro, velho Consegue? Aham, só você pode ficar tranquilo Que eu arrumo esse daqui É, só vai precisar dos concretos Pra mandar true É, então Bom, se você... Ah, ô... Ô Crazy Aquela ideia lá de conversar e tal Pelo que eu percebi Não vai funcionar não Pode matar, velho Você viu esse cara, mano? É, se vê mata Nossa, totalmente errado, velho É, se... Não, se qualquer um se aproximar, mano Mata Só mata só, tá ligado? Beleza Só mata Faz só isso Faz só esse favor Só mata só Se alguém... Se alguém encher a merda do saco Só mata, mano Melhor, mano Tipo... Mano, esse... Mano, o cara veio com, tipo Na intenção de causar discórdia, velho Ah, não quero saber de nada Eu só quero que a vila fique de boa, tá ligado? Então, se vê Se vê alguém encher a merda do saco Só mata Eu tô... E outra Você tá aqui na vila também Por causa do nosso negócio lá Então... Pra... Pra você conseguir se... Se estruturar e tal Pra mim não é um problema, não Mas agora se alguém... Se alguém vier encher a merda do saco Só isso que eu te peço Só mata Beleza? Tranquilo Tem minha palavra Um, dois, três, quatro Tá faltando cinco E aqui faltam... Faltam duas Beleza Tranquilo, então Tá Eu vou... Eu vou tentar upar de level por enquanto Se você puder ajudar a arrumar isso aí Beleza Pode deixar que eu arrumo Ah, é E se for fazer sua casa Falei, tá? Aham, dos prédios Estilo... Sim, sim É a única coisa que eu te exijo, mano Beleza Não, pode deixar tranquilo Tá, fechou Fechou? É nóis É nóis Valeu, Inê Tamo junto Falou Caraca, galera Bom, eu fui recrutado Sem nem percusar Sem fazer nada Bom Estamos na vila black, velho É isso, cara Mas bom Antes de tudo Eu prometi que eu ia dar uma ajudada no drank Eu vou ajudar o drank Mas eu prometo Eu não vou falar nada, 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 nada disso Pra ninguém O que aconteceu aqui Vai morrer aqui Beleza? Então é isso Eu vou me encontrar com o drank Bom, galera Eu tô chegando no lugar combinado Que eu combinei com o drank Beleza? Eu prometi que eu ia falar com o drank Porque ele tava querendo falar comigo Mas, velho Eu não vou falar nada sobre a vila black, galera Nada, 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 nada Nem eu sabia sobre aquela vila Mas, bom Eu costumo cumprir com as minhas promessas Eu prometi que eu não ia falar E eu não vou falar Só que o problema é, galera Eu não quero fazer parte do time do Inê Eu não queria, mano Eu não queria Eu fui, tipo, obrigado a fazer parte do time do Inê Tá ligado? Ele virou pra mim e falou assim É... Agora você vai ter que ser do meu time Ou eu mato você Foi praticamente isso, galera Mas, mano Eu não quero Eu não queria ter time Eu não queria ser do time do Inê Eu não queria ser da cara Eu não quero ser de nenhum time, velho Eu só queria apenas Jogar aqui no servidor de boa Sabe? Tranquilo Na paz Na paz Na paz Só que, mano Ai, galera Parece que sempre o ciclo se repete, mano Um homem tá doido por poder E os outros estão doidos pra tirar o homem do trono E fica se repetindo esse ciclo, mano E, cara Eu queria saber Eu sei que era numa vila de NPC Por aqui, mano Só que eu me perdi da vila Mano Tinha uma vila por aqui Eu me perdi dela, velho Mano Por que eu sou assim, velho? Mano Por que eu sou assim, cara? Eu só queria Sério Eu só queria Mano Sai, Itachi Meu Deus, velho Eu só queria saber o porquê eu sou assim, velho Mano Eu acho que eu vou ter que chamar o Drunk no chat, velho Por que, velho? Mano, não é possível, mano Não é possível Era aqui na frente Cara Era aqui na frente E tal O Hagoromo explodiu ali Mano O Hagoromo me atacou Ah É pra cá Caraca, mano Eu me achei Eu tava indo pro lugar totalmente oposto Eu tava indo pra lá, velho Tipo Na real o negócio tava aqui Caraca, velho Por que eu sou Mano, por que eu sou assim? Eu não sei, galera Ai Caramba, mano Eu tô tomando dano até desse negócio, velho Uma frutinha, velho Que lixo, velho Beleza, acho que eu já tô vendo o Nick, mano Ou é da minha cabeça Não sei se é da minha cabeça Se eu realmente tô vendo Mano, cadê? Mano Vai pra lá Nossa Velho Em segundos eu me perco, velho Em segundos eu me perco, velho É sério Eu não sou uma pessoa normal, mano Eu não sou uma pessoa normal Esse daqui ia ser tudo menos normal, velho Tá, era pro Drank estar aqui Mas Cadê o Drank? Mano Tô vendo o Nick Ah Tá o Nick ali O Nick tá ali Pera aí Calma, 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 calma Calma, cheguei aqui Drank, Drank, Drank Mano O que você que ela tá fazendo, velho E aí, Drank? Mano O que você tá fazendo aqui? Cara Eu queria falar com você, velho E eu falei o que eu ia falar com você Caramba Como é que você mexeu, velho Bom Você tá meio esquecido das coisas Mas eu te achei, velho Mano Eu sei Não, eu sei Eu tinha te falado Mas Eu não sabia que você ia me achar Porque eu tô muito longe de tudo, velho Não sei Eu tava vendo o seu Nick Só simples assim Caraca Mas e aí, mano Tranquilinho Até que enfim Eu vi alguém, mano É, mano Todo mundo sumiu Aqui é longe, hein Você deu pernada Aqui eu dei um perdido, né, mano Aham Cara, eu descobri uma coisa Que agora eu levo qualquer mob fácil E outra coisa Que eu descobri um poder do Renegar Supremo Só que eu não sei usar Você tá bem forte, né, mano Cara Eu tô com o Susanoo completo Eu tô com Kurama e Renegar Supremo Então Eu sou do clã Hashirama Meu clã é uma bosta Porque só tem um modo Eu já consei esse modo Então agora Meu objetivo é tentar fazer Virar biju, tá ligado? Ah, cara Eu acho que você Na real Tem o... Mano Por que que eu tenho 400 de TP, velho? Eu tava com 2000 Quando eu comecei o vídeo Cara, algum modo você deve ter evoluído Mas não tem problema Ah, não Eu reativei Ah, você reativei Mas não tem problema não Sabe por quê? Hum Porque eu tenho ajuda de selamento Então se a gente achar uma biju Eu consigo selar em você Tá, então como é que a gente vai achar uma biju por aqui? Cara Ali em Plains tem biju Bastante biju até E tipo Mano, se a gente for pra Plains A gente consegue derrotar a biju E eu saio em você Ou derrotar o Naruto Beleza Se a gente derrotar o Naruto Ou o Gaara A biju vem Opa, você ouviu esse barulho? Eu ouvi Então tem biju Tô quase morrendo Não, foi o Hagoromo Foi o Hagoromo? Por que você bateu nele? Não, foi sem querer Ele que veio bater em mim E outra crazy O que que tá acontecendo com todo mundo, mano? Cara Eu não sei bem o que eu posso falar Não o que eu posso falar Mas como falar O que dizer, tá ligado? Eu não sei bem o que dizer Mas assim Olha Basicamente chegou um doidão Tá ligado? Lá na vila Primeiro a gente tava tudo reunido Ah, eu tava nessa parte Tipo Não, não tava, né? Mas me explicaram que chegou um cara Otsutsu Que falou que oferecia poder Sim Aham Desde então O Khan sumiu O Kratos sumiu O Krinzo sumiu E o Ine sumiu Eu vi o Rony Só que, bom O Rony tava de Suzano 1 E perdendo pro Naruto Tá ligado? Então você acha que o Kratos E o Ine Os moleques Não foram com esse Otsutsuki? Cara Sendo bem sério Eu não sei Eu não acho nada Mas eu acho que o Ine E o Krinzo Não Porque o Krinzo Queria matar ele E eu tive que segurar o Krinzo O Kratos Mano Eu acho que o Kratos foi Porque ele falou comigo E o Khan Do jeito que é possessivo Ele gosta de poder Ele foi Eu não julgo o Khan também Eu não vi o Khan Desde que tudo isso aconteceu Antes disso daí Eu já não tava conseguindo ver o Khan Eu acho que aconteceu isso Eu acho que aconteceu isso O Khan e o Kratos foi E o Ine do jeito que ele é Tipo Não pode fazer time com ninguém Isso O Ine é Black Então eu acho que ele Deve ter criado a própria vila dele Mano Criado a própria vila Você acha? É Eu acho que sim Eu acho que não Eu acho que deve estar vagando O pano por aí Já que ele viu Que todo mundo saiu da vila Que ele meio que tava querendo fazer Ele foi fazer a dele solo Entende? Você acha que ele Vinha parar E fazer a vila dele solo Eu acho que sim Cara Então esse homem é louco É Eu acho que ele tá fazendo Uma parada solo E os moleque estão reunidos Que esse outro tutsuki Ou seja Eu tô como nômade E eu acho que você também E provavelmente o Rony também Então você vê o Rony Perdendo pra Biju, né? Então Você acha que acontece o que agora? Então Você vai se juntar Ah não Não é possível O que? Cair no bloco Calma, calma, calma Eu te salvo, eu te salvo Eu te salvo Drank Beleza Aqui Calma Ó Aê, boa Boa, safe Aí Mano, é horrível Não anda sobre as neves É Vou parar de andar Mano, é sério Você não fez isso Drank Tu acabou de cair Na mesma armadilha Duas vezes, velho Ó Vou parar de andar Pronto Não foi Aqui, ó Isso Não vai Não vai Caraca Como assim não vai Beleza Ó, agora Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ó Aí, foi Isso Caraca Mano, salvo Salvo o village ali Ah, ele morreu O village morreu Mataram o village Quem? A neve Nossa, velho Que neve assassina, mano Não pode matar o Geraldo, velho Porque ele era meu amigo, mano Pois é Crazy, cuidado aí com o Hagoromo Mas enfim Então você acha que Tá todo mundo separado Você não tem muita notícia de ninguém E você tá tentando ficar forte no solo também É Tipo, todo mundo se separou E eu tô vagando pelo mundo ninja Sabe por que aqui é bom? Ficando mais forte Sabe por que aqui é bom? Hum Onde eu tô? Porque tem quatro biomas ao meu redor Nossa Isso é bom mesmo Se liga Tem neve? Sim Tem esse bioma tipo Floresta mais escura, sabe? Sim, sim Aí ali tem aquele bioma normal Default Cheio de plantinhas Tá ligado? É, e olha aqui atrás Deixa eu ver Sabe qual bioma é bom nessa addon? Você não vai acreditar Olha aquele bioma Que eu nem sei qual que é, velho Tá vendo? Sim Ah, ali É esse bioma na frente É Hoover de Forged Alguma coisa assim Isso Então Nossa Ah, então tem vários biomas ao meu redor, mano Um bioma que é bom nessa addon E eu não sabia É savana Sério? Por quê? Porque ela spawna muito mobs em savana Só que é ruim Porque também enche de gara e chique É, imagino Mas então, Crazy Eu quero farmar Eu quero achar algum Algum Akurama, tá ligado? Uhum Porque se eu achar alguma Akurama Eu consigo Virar o receptáculo dela Eu sei onde você consegue achar Jinchuriki, pô Você não é o Tsutsuki, não, mano É Jinchuriki Receptáculo Falei errado Vem aqui, vem aqui Deixa eu só dar esse tacho aqui rapidinho Ah, demorou Cara, se eu tivesse uma coisa eu ia conseguir fazer o que eu queria Mas eu não tenho Droga Hum, tô aqui Ó, vem aqui Me segue aqui Uhum Peraí, tá seguindo? Tô seguindo, tô seguindo Ó Tá, beleza Tá A gente vai ali na frente Porque ali na frente eu tenho 90% Não precisa Por quê Pera Pronto Foi? Só esperar um tempinho Só esperar um tempinho Aí Vai vir um negócio vermelho Quando vir um negócio vermelho Vai aparecer invocamento de biju A gente vai ter que esperar por 5 minutos, mano Ah Então daqui a pouco eu volto aí É, 5 minutos Então beleza, rapaziada Voltamos aqui então Depois de um tempinho E velho Basicamente Spawno Crazy Cara, tá ali na frente As duas Mano, eu tô vendo Eu tô vendo Mas eu não mato elas, velho Você quer que eu vou? Quero Tá, você quer igual Mano, eu quero a Kurama Kurama? Ah, safe É Beleza, ó a vida dela Nossa, bem safe, mano Uhum Calma Acho que tipo assim É... Deixa eu deixar eu dar o último hit Tá, vai lá Aí Tá Aí Aí, boa Peguei Foi pra você, sei lá, biju? Foi, foi Ah, nice Então você tá com o junto de, sei lá, menta Agora coloca, sei lá, em você Sei lá, em você Tá 3, 2, 1 e selei Selou? Pronto Aham Beleza, agora você vai ter que deixar seu chakra gastar Como que eu vou fazer isso? Você tem jutsu bola de fogo com jutsu? Nada, não tem nenhum jutsu Então tira seu modo e coloca Você vai ter que ficar tipo com 70 de chakra Tá, tô com 100 Tá, mas mais uma vez Não consigo Hum, você vai ter que gastar seu chakra Calma Ah, já sei o que eu posso fazer O que? É 300 se não me engano Pra... Pra ou pra meu modo Pra tipo, pra usar meu modo Ou é 200, não sei Ah, você vai deixar em 300 E usar pra ficar pra 0, né? Isso, aí vai ficar 0 Aham Beleza, tenta aí Calma, deixa eu ver 3, 2... Deixa eu levar só esse chukaka aqui, mano Deve aí Tá, vê se foi Tá, vê se foi Calma Mano, tem que acertar o tempo certinho Vai Aí Foi? 1 1? Beleza, seu chakra biju tá subindo, né? Tá subindo Quando chegar em 700 Você começa a carregar sua chakra normal Senão você vai morrer Sério? Sim, senão a biju domina você Assim você tem que dominar a biju Ah, eu já tô em forma biju, você tá vendo? Sim, sim, sim Então... Mano, é 700, 600, pode não? É 700, 700 Aí você começa a carregar o seu chakra Tá, 3, 2, 1 e foi Não, ainda não foi Tá carregando, tá carregando Tá carregando, tá carregando Beleza, então carrega Aí Aí, deu uma parada Parou de subir? Sei Parou Agora é só você ficar normal com esse modo Você vai ficar andando por aí Que algum motivo Não, algum motivo não, né? Mas em algum momento Ele vai ficar igual o meu, tá ligado? Aqui, ó Sério? Uhum Aqui, ó Vai ficar desse jeito Vai virar manto, então É, ele vira manto Beleza Aí O que eu tenho que aprender ainda Porque mudou nessa versão da Adon É... Pra pegar o Ricodô Ah, é verdade Tem o Ricodô, né? Mas eu acho que é com TP, sabia? Não, não manjo Eu acho que é com TP Ah Tô com 400 Já pode parar? O que? Com essas de chakra? É Pode Só não pode Não pode deixar pra cair pra menos de 100 Se cair pra menos de 100 A biju vai te engolir Ah, beleza, então É praticamente isso, trancão É isso Acho que agora eu tô forte, então, né, mano? Não, acho que agora você tá começando a ficar forte, velho Tô com dois modos, então Uhum É, você já tá começando a fazer a combinação de dois modos Sim Então Aí Vou ter que... É porque não tem como usar mais... Sabe o que eu recomendo você pegar depois? O que? Modo Senin Modo Senin? De qual aí? Você compra na loja Eu tenho dinheiro, eu tenho 18 mil de dinheiro Não, não é dinheiro, é TP Acho que é 2.500 de TP Qual o Modo Senin? Você acha que é da hora de comprar? Não, só tem um na loja vendendo Qual? O do Naruto Senin de sapos Entendi Então, tem aí na loja Se você for em loja Aí vai até lá É... Não sei, é Jutsu, Jutsu Aí vai até lá, Modo Sábio 2.000 de TP Mano, eu não vou na loja porque a loja trava muito Mas enfim, Crazy Então, agora eu consegui o Modo Kurama Tá ligado? Uhum Eu tenho o Modo Kurama Agora eu também tenho o Modo Hashirama Vou farmar pra conseguir TP Pra conseguir outros modos Entende? Uhum Não, tranquilo E, mano Agora a gente sabe então que o Inê Kan, tá todo mundo separado Ninguém tá falando com ninguém Ninguém tá falando com ninguém É isso que aconteceu Porque, bom O cara lá doidão entrou na vila O Inê ficou muito puto Porque a gente não matou ele Tá ligado? E nem queria que ele não falasse nenhuma Que nós já chegasse dando hit nele Aí, desde então O Kan já tava sumindo antes De isso acontecer O Kratos sumiu O... Sim O Rony, eu vi o Rony Então, bom O Rony eu vi Só que eu não sei qual a parada Ah, não Cris, Cris, Cris Eu caí na neve Caí na neve Calma, calma Tô indo, tô indo, tô indo Tá, tô indo te salvar E ainda vou conversando Tipo, o Rony Ele tá por aí Mas eu não sei qual o paradoxo dele O Cris não sumiu Tá ligado? O Cris só sumiu O Kratos sumiu O Kan sumiu E o Inês sumiu Todo mundo sumiu Beleza, mano Literalmente eu não sei o que aconteceu Eu tô um pouco preocupado Vai saber, tipo, esse tal de cara Vai fazer alguma coisa Pegou eles E vai fazer alguma coisa Tá ligado? Entendi Mano, eu vou continuar farmando aqui Eu tenho que pegar uns 2k de TP Ah, beleza Então, mano Eu acho que eu vou Vou atrás de comida Acho que é o Baby Sasuke Baby Sasuke O que você chama? O Sasuke Kid De Baby Sasuke Ô, mano Como é que eu mato o Madara, mano? Só me explica isso Cara, eu mato ele Bom Eu só dou dois hits Ele morre, cara Olha isso Você tem que tá forte Muito roubado, mano É, olha aqui O Madara tá aqui na minha frente, ó Bom, tem um hit Madara não tem ci Sim, deu um hit no ele Morreu um only hit Aí, matei É, agora você consegue Você tá tipo em Ju, velho É, agora eu consigo Agora eu consigo Já, já Se você conseguir pegar o seu recordor Você vai conseguir derrotar a Terra Hagoromo É Que nem Hagoromo eu derroto Com a Gambai Só que, bom Eu dou uma choradinha, tá ligado? Mas eu derroto Numa boa Mano, o Gara é muito chato, velho Mas eu odeio o Gara Eu ainda vou inventar um jutsu Que vai banir o Gara E o Shiki daqui Dessa face da Terra Do servidor, mano Sério Mano, eu tô com Eu vou inventar um jutsu Eu tô ficando um pouquinho mais forte, velho Eu tô farmando aqui E mano, eu já tô quase levando 34, tá ligado? Só nesse tipo Tempinho assim Que eu fiquei farmando um pouquinho o mob Beleza? Então é isso, Crazy É nóis, mano Então a gente se vê por aí, então Pode ser? É nóis Eu vou continuar meu caminho Provavelmente vou ficar pela aí Tipo, pela essa vila mesmo Então caso queira falar comigo Eu só vim aí Você vai estar em contato comigo, beleza? Beleza, mano Tamo junto É nóis, velho É, caraca, galera Bom, eu ajudei o Drank Eu prometi que ia ajudar o Drank E também falei que eu não ia falar nada Sobre o Ené Da Ilha Black, etc Eu não falei nada Ai, galera Literalmente eu não sei o que fazer Então, bom Vocês comentem o que eu faço Porque Mano, eu não queria ser do time do Ené Eu não queria, eu não queria Mas Eu fui obrigado a fazer parte do time do Ené Eu não queria ter time Eu não queria nada Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê o botão de gostei Beleza? E aí, eu vou ativar Eu vou estar fazendo cada vez mais episódios Dessa série que vocês amam muito E se não fez vídeo Inscreva-se no canal E ativa o sininho Que eu tô postando 3 vídeos por dia Se não perder nenhum desses 3 vídeos E compartilha o canal com seus amigos Pra gente bater 50 mil inscritos Até o final de julho Que é meu aniversário Bom, seria meu maior sonho Pegar 50 mil inscritos Até meu aniversário Mas é isso, galera Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo de Vila É nóis Até o próximo vídeo de Vila